Cara, tem muita coisa aqui, eu não sei se é pessoa ou se é NPC. Os que são pessoas, eles andam mais apressados. Os NPCs é mais calmo, tá ligado? E aí, baum? E o cara me ignorou aqui, já tem. Baum? Nossa, tô sendo ignorado. Tudo bem? Falou comigo? Tudo bem? Tudo bem com o senhor? Você é bem bonitinho, hein? Obrigado. Poderia... Doutor, eu cheguei na cidade por agora. Estou meio perdido. Pode... Poderia me auxiliar? O que você precisa? Ah, é que eu tô meio perdido, sabe? Não tenho ninguém. Eu te achei bem legal. Opa! Ei, calma aí. Eu tô meio ocupado agora, mas provavelmente... Você deve ter algum dinheiro no banco ali, que o condado ajuda. Aham. É... Dá pra tu pegar esse dinheiro aí. Ir no estábulo, comprar um cavalo. Aham. Ou o senhor não ficar a pé. Tá bom. E aí, que esse cavalo vai conseguir o silo como ver a cidade. Por ali. O estábulo. É por ali. Na verdade, o estábulo, ele fica lá pra cima. Você quer uma carona, tá lá? Vamos lá, vamos lá. Você tá com o dinheiro na mão, hein? Opa. Pera aí. Calma. Ai. Você tá com o dinheiro na mão? Não vai sair não. Você tá escutando, né, cara? Deixa eu ver que eu montou. Opa. Pera aí. Não quero. Calma. Aí. Opa. Obrigado. Você tá com o dinheiro na mão, hein? Vou pegar aqui na sua cinturinha, tá? Tudo bem. Você tá com o dinheiro aí? Não sei não. Acho que não. Meu bolso tá meio vazio. Vê no banco ali. Opa. Devagar. Eu tô. Tá. Opa. Calma. Deixa eu descer. Ó o tipo da sessão. Será que esse cara vai me roubar, tá? Eu saco o quanto aqui? Já tô em quanto? Hum. Eu nem vi, ó. Deixa eu ver. Não quer me roubar não, né? Não. Tá bom. Hum... Acabou de te reconhecer, viu? John. Ih, tá vazando. Foi mal. Eu tô... Tô no banco. Só que eu acho que a gente não tá na mesma cidade. O cara tá me ajudando a comprar um cavalo aqui. Mano, mas como é que eu sei quanto de dinheiro eu tenho, tio? É 1.497? Deixa eu ver. Vou tentar sacar 1.000. Já nem sou filho. Ué. Não, esse é teu ID. Ah, esse é meu ID? Ué. 50. Ih, caramba. Eu não ganhei nenhum dinheiro. 20. Que? Aperta aí. Ih, mano. Eu não tenho nada, velho. Nossa, eu tenho 10 dólares. Eu tenho 10 dólares. É, acho que vai ser o suficiente. O suficiente? Pega o quanto? 10? Pega os 10, tá. Você não vai me roubar não, né? Não. John, ele tá com o carente que vai me roubar, é, John? Oi. Opa. Opa. Será que ele sabe que você não tem nada? Tudo bem, senhor? O cara tá com a arma na mão. Que isso? Opa. Posso te chamar os 10 de quê? Jamal. Jamal? Jamal, senti. Vai, cara. Eu não consigo sacar 10, velho. Toma o teu nome, velho. Ué. Mano, acho que já tá na mão, velho. Eu, Crid. Ele tá na mão. Eu, Crid. 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 Tá com essa arma na mão, porque é o seu, Crid. Eu, Crid. Tá caçando ali, meu filho. Caçando ali, meu filho. O que eu tô fazendo de bom? Ah, vai devagarinho pra mim não cair, tá? Olha aqui pra minha garupa. Tô ajudando o novato. Vai devagarinho pra mim não cair. Eu vou lá pra Valentine caçar e fazer leite. Valentine, meu filho. Isso. Isso aí é quem que eu estou com os 10, onde? Novato aí. Seguem os 10, onde? Meu nome é? Sim, rapaz. Muito solto. BK Roma 9. Ah, você tá certo, homem. Aí, minha cabeça. Bem-vindo aí, rapaz. Cidade grande aqui. Isso aí eu vou passar bastante sufoco, viu? Tá bom. A vida é bela, meu filho. Obrigado. Troca de roupa ali, rapaz. O senhor tá aí de verde. Vou trocar, vou trocar. Vou comprar umas roupas novas. É, mano. Fique com o Buda aí, viu? Até já. Tá bom, até já. Jamal é bem pequenininho, né, Jamal? Sim, 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 sim. Só porque essa aqui é grande. Aí, tem que ir. Vamos devagarinho, tá, Jamal? Que eu tô... Opa, calma. Então, tá tudo em outra. Por isso que eu tô muito carinhinho. Ixi. É que eles exultaram. Segura firme aí, vai. Tá chegando aí. Jô, tô achando que esse cara vai me roubar. Você vai dizer onde é o seu... Como é que é o nome mesmo? Cara, meu filho... É uma cidade bem distante. Tá tudo no Ultra, meu jogo. E não tá aguentando, não. Tá, não? Como é que é o seu nome mesmo? Desculpa. Eu não coloquei. BK, BK. BK. É alguma abreviação ou é o nome mesmo? É, abreviação. BK, Roma, 9. É que se escreve B, E, K, A, H. Entendeu? É. E o seu é, Jamal? Sim. Sanchi. Você é bem pequenininho, né? Depende, né? Do ponto de vista. Da perspectiva. Entendi, da perspectiva. Esse cara aqui vai querer me roubar, hein, tropa? Minha cabeça, sim, amigo. O senhor chegou agora? Agora. Ficou meu amigo, mas eu não achei ele ainda. A gente vê o nome mesmo. Quem é seu amigo? Meu amigo. Alex Romanov. Nem sei o nome do Dion, não tá só. Tá meio quente aqui, né? Sim. Bastante. Você vai reparar que de uma cidade pra outra aí a temperatura muda muito. Joel, Joel, o cara que eu tô aqui, Joel. Ficou com cuidado. Segurando nele. Se tiver com muito calor, você fica fraco. Se tiver com muito frio, fica fraco. Bem pequenininho. O cara tá te dando jogo do outro aqui. Então vai ter que se adaptar aí ao clima. O que é que você tá fazendo aqui na cidade? Ai. Ai. Nossa. Opa, calma. O que eu tô fazendo? É, você trabalha de quê? Ah, faço várias coisas. Caço. Minério. Top. Pego leite. Ó, legal. Ih, vendo algumas coisas aí também. Ó. Não tava nem tudo. O senhor vai descer? Aê. Maisinho. Vai falar com o moço aqui? Ele vai pedir pra ver os cavalos aí. E qual seria o valor deles aqui? Onde é que, onde é que eu vejo? Tu vai selecionar em primeiro... Eu confirmar. Vocês mais botem aqui, ó. Esse aqui é um... Se eu não me engano, é cavalo desnutrido, alguma coisa assim. Tá bom. Aí é foda. Não, deu o Gabi embora. Pera aí. Nossa, esse aqui tá... O bichinho tá judiado. Não, barato não. Tá mais baratinho aqui. Isso, cavalo barato. Nossa, mas tá bem judiado, né? Opa, moça. Bom dia. Tem o melhorzinho, não? Acho que nem era uma moça. Então, tem, mas aí você não vai pegar... Não vai ter dinheiro, entendeu? Ah, tá bom. O angaré desnutrido. E se o senhor começar, tá ótimo. Caramba, pera aí. A diferença de um cavalo pro outro... É o seguinte, se você treinar ele... O meu cavalo é treinado. Ele faz algumas coisas. Mas o que muda de uma raça pra outra... É que alguns cavalos têm... Menos medo. Caraca, mas meu cavalo tá feio, velho. Tem... Coragem. É... Salto. Esse tipo de coisa. Eu posso comprar uma zebra? Ou não? Pode, mas acho que você vai ficar sem dinheiro, né? É verdade. Mas se o senhor quiser... Eu queria muito uma zebra. Não, deixa quieto. Vou comprar o desnutrido, vai, troca. O desnutrido tá tão feio. Vou comprar o preto, mano. Nome. Fala o nome aí do meu pangarédio. Onde que tá, cara? Fala o nome do meu cavalo, que eu vou comprar aqui. É... Clodoaldo. Clodo Jones. Baguncinha. Comprou? Jones. Jones. Comprou aí. Pera aí. Comprou aí. E agora? Agora vem cá. Como é que compra o cavalo? Calma aí, calma aí. Já vou te ensinar. Pera aí. Tá prendendo aqui. Vai ter que ir onde tem uma ferradura. Tu tem que assoviar pro seu cavalo vir. Certo. Certo. Assovi é forte, homem. Olha os Gabi vindo. Esse é o meu? Esse aqui é o Gabi. Não, esse aqui é o meu. É o Gabi. O meu é Jones. Acho que... Pera aí. Mano, tem que selecionar um cavalo. Onde é que eu seleciono esse bicho? Será que eu... Será que ele já tá comigo? Será? Sim. É só você chamar. Não tá vindo, não? Tá vindo, não. Deixa eu ver. O homem te fala alguma coisa aí? Me fala que acho que não tá comigo, entendeu? Acho que eu tenho que... Talvez pegar ele em algum lugar. Ah, não sei escolher ele. Poxa, vê se você tem que selecionar ele aí, né? Ah, agora vai, eu acho. Uh, agora veio. Eita, que bonito. Eu comprei uma zebrinha, mas, né? Muito caro. Eu tenho que comprar uma cela pra ele? Então. O essencial é a All Forge, que é isso aqui que ele tem aqui, tá vendo? Aham. Que é pra você guardar as coisas. E eu compro aqui mesmo? Sim. Eu acho que a mais barata vai ter uma de 5 dólares aí, não sei se o senhor tem. Deixa eu ver, acho que eu tenho. Qual é o nome? All Forge. All Forge. Como é que eu mando o meu cavalo embora? Ai! Meu Deus do céu! Meu Deus! Meu Deus! Ai, olha! Você vai olhar pra ele, pro seu olho direito. Tá. E vai mandar ele fora. Opa! Desculpa, desculpa! Não, 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 não. Calma, calma aí. Calma, gente. Ai, eu não gosto. Não pode brilhar seu cavalo. Ai, não gosto. Mandou ele embora? Mandei não. Uai, tu vai tomar uma coisa? Eita! Foi embora? Mandou? Não. Olha pra ele, pro direito. Tá, pera aí. Deixa eu ver. O que que é? FFF Lee? Ó, calma. É Flea, topa. É Flea, tropa. Meu Deus, calma. Mandou? Gente, pera. Tá meio complicado. Calma. É Flea. Aí, ele foi embora. Um. Bora. George, um. Chegou. Qual o nome? O que? Tarsela aqui? Alforge. Alforge. Ai, meu Deus. Me solta. Calma aí. Não, calma. Parado. Calma. Ai, meu Deus. Mas o que que eu vou fazer, cara? Gente. Que legal. Equipamentos. Mano, alforge. Bás, creco, lanterna, casco, rabo. Alforge. Qual a forja aqui que eu compro? Qual é o mais barato? Ei! Cara, acho que esse aqui é o dele, velho Ei! Vem cá, vem cá Qual? Eu compro o alforja usado? Ei! Miserável, deixa eu ver, eu foge de osso 8 dólares Melhorado usado 5 dólares Melhorado novo Ai, é Usado ele falou, né? Tem um preto, não? Esse Top Colocou? Sai do meio, sai do meio! Calma, aí, coloquei Top, né? Tá Agora, pra você acessar o que tem na alforja Da mesma maneira que você manda ele embora, você olha pra ele com o olho direito E aí você vai saber o que tem dentro Ah, entendi, top Top demais Cabe quantos quilos aqui ele carrega? Então, ele não tem limite de item Então, você pode encher ele de coisas Top demais Pode tomar cuidado com o pessoal Pode roubar Ai, meu deus Ai, é complicada Nossa Tá, eu vou te passar um negócio aqui que tem um sobrando, ó Que você vai precisar bastante disso aqui Tá bom Olha só, cavalo A gente vai ter um problema aqui Beleza? Calma, calma, cavalo Calma, não machuque ele, não Volta aqui Pangaré Volta aqui, Pangaré Venha cá Não vou machucar ele, não Então, machuque ele, não Olha só Eu tenho que treinar ele, tenho que treinar ele ainda Tudo bem, tá entendendo? Então, você para Beleza? Vai lá Pega aqui, ó Deixa eu pegar Você mandou ele embora, foi? Não Não, tá de boa Ele tá voltando, hein? Cuidado Não, tá não Te passei uma faca aí Me passei uma faca? Ah, tudo bem Como é que eu vou fazer pra pegar essa faca? Ah, tá, não Entendi Top demais Ai, senhora equipe ela aí Por que que tá 40 na faca, velho? Tu tem que equipar ela aí E aí depois ela vai ficar no seu bolso rápido aí Entendi Aí com essa faca eu vou Você acha que é bom eu caçar uns animais? Fazer o que? É, a faca é essencial você usar pra praticamente tudo aí relacionado ao animal Ah, entendi O senhor tem muito dinheiro ainda ou não? Eu não Por favor, cuidado com essa faca Tá bom, relaxa Cuidado com essa faca Tranquilo Não, tenho Eu acho que Deixa eu ver Me restaram míseros 2 dólares Me restaram só 2 dólares Quantos dólares você tem? Essa é uma pergunta um pouco invasiva É só parte Ah, entendi Mas seja um rapaz, né, bem bonito Bem elegante Ó, vou te ensinar aqui, ó Tá vendo meu cavalo? Tô vendo Mandei ele treinar e ele aprendeu a deitar Ó, olha que legal Ó, vem cá Vem cá, Gabi Olha o que ele sabe fazer Deixa eu ver Caraca, que legal O outro tá parado Top demais Tá vendo? Tô vendo Que legal O mais Incrível Deixa eu ver É o que ele derrapa Fica vendo Sério? Deixa eu ver Que bosta Nossa senhora Mas que legal Muito top Muito legal Mas o mais importante mesmo É o fôlego dele Que você consegue fazer viagem mais longa E a saúde dele também Isso você fez treinando ele, né? Isso Você vai levar pra um domador de cavalo E ele vai ficar um tempo com o seu cavalo Ensinando ele Nossa Só que toma cuidado Porque tem alguns domadores que são safados Tá bom Né, te fazia uma pergunta Então você acha que eu devo caçar animais, né? Ó, como você chegou agora E o senhor tem a alforje Aham É, o que eu indicaria pro senhor é fazer o leite O leite Que é bem simples Lá em Valentane Porém é um trabalho chato Que você fica parado Então o senhor não vai gostar É, tu tem opção? De fazer o que? De Procurar Cavalo selvagem Tá Domar eles E vender E também vender E caçar animal E vender a pele E o couro deles Então se eu matar um animal Eu posso vender o couro, né? Faz o seguinte Você tem mais dinheiro aí? Tenho dois dólares Tá Monta aí que eu vou E meu cavalo? Eu vou te ajudar a comprar o maçã forçado Se você quiser ir com o seu Não, eu vou com você Você é mais experiente Eu acho que eu esqueci, né? Como é que sobe É, só tem que tomar cuidado Que pra você subir Quando você quiser subir atrás Tem que subir sempre Com o seu pé esquerdo aí Que a gente chama de Entendeu? Tá bom Porque se você subir direto Você vai me tirar do Eu posso deixar ele aqui? Pode, né? Seu cavalo? Seu cavalo tá lixo? Tá Melhor mandar ele embora Pra ninguém pegar Cadê ele? Deixa eu ver 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 Deixa eu ver